As equipes de fiscalização se reuniram em frente ao passo municipal. Elas se dividiram em 15 grupos para atuar em 8 regiões da capital. AMA, GCM, Vigilância Sanitária e Planejamento Urbano vão percorrer diversos bairros nos 3 turnos do dia. O principal fiscal da prefeitura é a população. E para isso a gente conta com a ajuda de todos aqueles que perceberem qualquer estabelecimento funcionando aí de maneira irregular, que esteja contrariando o decreto, denuncie para a gente através do aplicativo Prefeitura 24... Quem for flagrado descumprindo o decreto da prefeitura pode ser multado em quase 5 mil reais. No caso de descumprir a situação e abrir o seu comércio, está sendo autuado com a multa de 4.908 reais e 30 centavos. A Guarda Civil Metropolitana vai trabalhar com o apoio de drones, a fim de identificar o descumprimento das regras em lugares de difícil acesso. Onde tiver difícil acesso, difícil verificação, o drone entra em ação fazendo esse levantamento. Numa festa que a gente não consegue ter acesso, um comércio que está com o portão fechado, que a gente não consegue ter acesso, o drone entra em ação fazendo essa verificação e logo se a denúncia é verdadeira ou não. Nossa equipe acompanhou a fiscalização na região de Campinas. A maioria das lojas fechadas e cumprindo as determinações do decreto. Mas nesta lanchonete o dono estava servindo refeição para o cliente consumir no local, o que agora está proibido. O que orientaram para o senhor? Pois é, pôr a fita, aquela fita e isolar, o pessoal lanchar que não pode, mas pegando e levando. Comprar e levar? E levar, exato. A loja de enxovais fechou as portas assim que a fiscalização chegou. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. A loja de máscaras é serviço essencial e o comerciante foi orientado a manter o isolamento dos clientes. A gente tem o álcool gel certinho, aí desliga, a gente atende, estamos com máscara, orientando as pessoas. Além de Goiânia, 19 cidades vizinhas também aderiram ao fechamento de todas as atividades não essenciais pelos próximos sete dias. As restrições podem ser prorrogadas caso não haja uma redução no número de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 a um índice menor do que 75%. Em Aparecida, o prefeito Gustavo Mendanha explicou que a medida foi necessária para afastar o risco de um colapso na saúde. Nessa semana agora estará permitido apenas os serviços essenciais, farmácias, supermercados, indústrias de alimento ou que fazem parte da cadeia de alimento. Claro que a medida dura não gostaria de ter tomado, mas nesse momento nós não vimos outra alternativa. Estamos trabalhando aí, quem sabe nessa semana a gente reduzindo o número de casos, nós possamos ou voltar à normalidade ou até voltar ao escalonamento. Então, vamos lá.